Bom, se você tá nesse vídeo, é porque você quer aprender a como domar a Antropelha. Um dino que normalmente dá dor de cabeça para muitos jogadores no Ark, mas pode ser muito versátil no combate PvP. Mas antes de eu falar aqui sobre ela, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like que me ajuda demais eu continuar trazendo esses tutoriais pra você. Caso você não saiba que tutoriais tem mais tutorial, sim gente, tô fazendo aqui uma série completa, vamos dizer assim, de como domar todos os dinos do Ark. Só clicar aqui no cardzinho, agora chega de relação, bora pro vídeo. Bom, começando com as suas utilidades e onde encontrar, a Antropelha pode ser encontrada em cavernas e ambientes inóspitos, como topos de montanha, desertos, enfim. Sua utilidade se baseia na sua carapaça quase indestrutível, vamos dizer assim. Ela é resistente a muito dano, tá? Se você encontrar alguém batendo com você com flechas, se você tá no corpo da Antropelha, não vai dar quase nenhum dano, tá? A única forma de você matar uma Antropelha da maneira mais fácil é dando headshot ou tiro na cabeça, tá? Além disso, o seu guspe ácido pode quebrar qualquer tipo de armadura, tá? Ela é excelente nisso, porque em combate corpo a corpo, uma vez assim, com o seu outro jogador, você consegue quebrar a armadura dela, a armadura do oponente, quase instantaneamente com o seu guspe ácido. Taren, você tá falando muito, eu quero aprender a como domar esse bicho. Bom, para você domá-la, você vai precisar de repelente e de carne, tá? Pode parecer pouca coisa, mas para você fazer repelente, você vai precisar de uma fazenda. Fica tranquilo, só que aqui no cartezinho, que eu te ensino a como fazer uma fazenda aqui no ARC, tá certo? Indo para o processo de doma, primeiramente, você precisa colocar a carne no último espaço da sua barra de atalhos. Feito isso, avistou a Antropelha com o sumo repelente, que você vai ter 600 segundos para efetuar o processo de doma antes de ter que se afastar dela para consumir outro repelente. Para efetuar, para iniciar o processo de doma, primeiramente, você precisa chegar na furtividade perto da Antropelha, porque repelente não faz ela não te atacar, ela só demora mais para te atacar, o range dela diminui bastante, né? O range de ação de ataque dela. Bom, agache, chegue na furtividade dela, até aparecer o ícone para alimentá-la. Aparecer o ícone, perfeito, que você vai ter iniciado o processo de doma. Ou se suas configurações de mundo estiverem muito rápidas, você já vai domá-la instantaneamente, tá certo? A serra dela você faz no nível 56 e, como eu disse, é um dino excelente para terem qualquer base, como dizer assim, para qualquer jornada sua, tá? Bom, mas esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado e que esse tutorial tenha te ajudado também. Caso tenha feito isso, considera se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que ajuda demais eu continuar treinando com tudo para esse canal, tá certo? Bom, eu sou o Ren e te vejo no Arq Tutoras. Falou! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti